Pessoal, eu estou aqui com a Gislene da Asfipa, a gente está com um animal ali, e a equipe aí, o doutor Gustavo, veterinário, para estar desanimando, fazendo, vendo a situação do animal, né Gislene? E é uma situação que chegou para nós do Sputnik, que há mais de 30 dias esse animal está abandonado aqui. Observando ele com alguns ferimentos, e apresenta o bicheiro, e eu acredito que aquela pata traseira dele ali, deva estar quebrada, que ela está totalmente solta, e apresenta essa situação. É um crime de abandono de animal, né? Você que trabalha na Asfipa, tem lidado com isso por várias vezes, e é uma situação deplorável, e a justiça tem que posicionar o lado da associação para trabalhar nesses casos, né Gislene? Precisa, a gente está precisando muito, muito de apoio, porque é animal de pequeno porte, grande porte, pelo tamanho de João Pinheiro, os casos de maus-trato estão imensos aqui, estão demais. Então, eu preciso sim do apoio da polícia, hoje a gente está pegando esse animal, porque graças a Deus eu tive um respaldo da Polícia do Meio Ambiente. E aí... Você não pode ir chegando no lugar e pegando o animal, por mais que ele está abandonado, você tem que ter um respaldo jurídico, né Gislene? Porque tudo tem dono. Exatamente, tem, porque todo animal tem dono, está em situação de abandono, porque o dono, infelizmente, não está a cuidar, né? Se tirou a responsabilidade dele, jogou o animal à própria sorte. Mas eu preciso sim do respaldo da polícia, em qualquer circunstância, por conta de ter esse dito dono. A gente chega e pega sem o respaldo da justiça... Temos problemas, o cara comete um crime e a gente que está tentando fazer a coisa certa ainda responde. Responde na justiça, é. Aí nessa hora a justiça dá direito para ele, né? Vamos estar chegando perto aqui, ô Gislene, porque o doutor Gustavo já pegou ele ali, pessoal. A gente vai mostrando para vocês aqui a ocorrência ao vivo. E qual que é o procedimento aqui? Vai explicando para nós. Então, o doutor Gustavo é parceiro da ASFIPA, né? Propietário da VetLiu. E ele sempre nos ajuda com os animais abandonados. Ele vai estar ali avaliando ele. Se ele ver que tem condição de tratamento, a gente vai tratar. Porque para tirar ele dessa dor, né? Desse sofrimento solto assim. Ô Gislene, o trabalho de vocês lá é frenético, é direto. Explica para nós a situação que você está trabalhando aqui em João Pinheiro. É imenso a quantidade de abandonos, como nós estávamos falando agora. E a população tira muita responsabilidade de cada um fazer um pouquinho. E tem que encaminhar tudo para nós. Então, é um acúmulo de trabalho o tempo inteiro. Já era para a gente ter pego o cavalo e foi socorrer outro animal. Então, é uma situação grave. Pessoal, a gente vai mostrando ali, ó. Gislene, pela sua experiência ali, dá para recuperar o animal? Ele, um ferimento. E o doutor vai estar passando para a gente ali a situação de forma mais clara. Para o pessoal de casa aí estar entendendo. E ele vai nos dar um diagnóstico aí. Mas, pela sua experiência, onde a gente leva o animal? Então, a gente tem ali o sítio que meu sogro mora. A gente leva o animal para lá e a cipa vai dando suporte. Eu vou lá cuidando. Mas eu não entendo muito de gado, não. Minha área é cachorro e gato. O Gustavo vai saber falar melhor. É uma situação que é até curiosa. Porque todo mundo sabe que a cipa recolhe os animais de pequeno porte. E é uma situação que tem chegado a vocês. Tem. Já não é o primeiro caso, não. Já é o terceiro caso de animal de grande porte. Mas a gente tenta socorrer todo mundo que dá, né? Peguei o animal silvestre. E agora é o Gustavo que sabe ali. Ele que entende melhor. Eu sou meio... Ele ali verificou a situação. Ferimentos, bicheira. Parece que está com o quarto quebrado. É, o animal está com uma fratura no posterior, ali na região do curvão dele ali. Ele... A fratura dele... A fratura dele... A fratura dele... Parece que é uma fratura grave. Provavelmente ele não vai ficar bom. Desse membro, não. O animal que vai ficar bem debilitado, sabe? Só que como eles querem tentar recuperar o animal e dar uma qualidade de vida pra ele, é isso que a gente vai tentar fazer. Quando a situação é... Não tem jeito de amputar. Quais os caminhos que a gente é seguido? Quais os procedimentos? É cavalo ou é diferente de cachorro, né? Cavalo não tem amputação, né? São raríssimos os casos de amputação em cavalo. Eu já vi pouquíssimos que foram feitos com sucesso. E outra coisa, aqui em João Pinheiro, nós não temos condição de cirurgias de grande porte em equinos nem em bovinos. A gente não tem centro cirúrgico de grandes animais aqui em João Pinheiro. Então, o que a gente vai tentar fazer aí é medicar, tirar a dor dele, ver se a gente consegue dar uma qualidade de vida um pouco melhor pra ele aí, entendeu? Ô, Gato, pra você ver que tá em casa e a gente não tem enrolação, uma porcentagem de chance desse animal continuar vivo, porque, pelo que o senhor explicou aí, possivelmente pode partir pra uma etanase aí, caso não recupere esse membro. Uma porcentagem, pela sua experiência, de a gente manter esse animal vivo? 50%. 50%? 50%. Depende de como... Porque o cavalo é muito diferente do cachorro, o cavalo não deita, né? Então, esse animal vai ter que ficar de pé, apoiando todo o peso dele no membro posterior direito. Sempre apoiando no membro posterior direito. Ele nunca vai poder mudar o peso dele pra apoiar o membro de lá, que é o membro quebrado, porque ele não aguenta o peso. A gente falando disso, da dificuldade dele já em tratamento. Doutor, esse animal tá há 30 dias abandonado aqui, aproximadamente, que é a informação que vem dos moradores. Dá pra dimensionar o sofrimento que esse animal passou nesses dias, com fome, falta de água e essa situação de não poder deitar? Eu acho que a gente não precisa nem falar sobre dimensionamento e sofrimento aqui. É só vocês pegarem a câmera, virarem pra ele e mostrar a imagem. Eu acho que tá bem claro, né? A pada dele tá totalmente inchada, entendeu? Ele tá com um ponto de sangramento e com bicheira ali, na região do membro posterior esquerdo. E a bolsa escrotal dele também tá muito inchada. Provavelmente tá com bicheira também. E o animal tá muito magro, muito debilitado. Agora, assim, o importante é descobrir o que aconteceu. Deve ter sido um tombo na rua, no asfalto, o animal escorregou, entendeu? E esse animal provavelmente tem dono. Que eu te garanto que um cavalo não nasceu no mato aí, jogado igual uma ninhada de cachorro. Entendeu? Possivelmente, doutor. E pode também a gente ter aí um crime contra o animal aí de violência pela gravidade da fratura ali. É, não dá pra gente saber se o animal pode ter sido atropelado. Ele pode provavelmente, o mais provável, ok? Ele saiu correndo na rua, escorregou no asfalto e quebrou esse membro. O dono vem da situação? O dono vem da situação pra não ter que gastar com nada. O que que ele faz? Abandono o animal. É muito mais cômodo pra ele, né? O senhor acompanhando esses casos, abandono. O senhor já tem acompanhado alguém respondendo na justiça? A polícia acionando por abandono? Já, parece que eu vi algum tempo atrás aí, teve alguns casos aí da polícia acionando por abandono já. Então eu acho que o João Pinheiro não tá mudando isso já. É uma situação que tem que ser acompanhada, Gislene? A gente teve há muito tempo atrás... Pessoal, porque o sol tá atrapalhando, vem pra cá, doutor. A gente tá conversando aqui, Gislene vai ficar do nosso lado aqui. A gente, há muito tempo atrás, teve o caso da Vitória. Gustavo que atendeu, né? Ah, é mesmo. Aí o rapaz respondeu na justiça, teve que custear... Vitória era? Era uma cadelinha que um frentista jogou a água quente nela no posto. Sim. Ela tava preen... E ele teve que arcar na justiça, né, Gustavo? Respondeu, pegou o processo, multa. Teve, foi o caso, é mesmo. Eu tinha até me esquecido de ser da cadela. Parece que a cadela frequentava a área do posto. Um, ele acho que não era frentista, né, Gislene? Acho que ele trabalhava no... Era frentista? Jogou água quente na cachorra, teve queimadura de terceiro grau. A cachorra foi atendida lá na clínica, ficou bem. E o cara atrapalhou tratamento da cachorra inteiro. E tá respondendo a justiça até hoje, eu acho, né? A cadelinha que foi acolhida não tá comigo. Tá com outra pessoa de lar temporário, não tá no abrigo. Mas eu tô a par do caso. O dono foi multado em R$ 1.118,00 por um crime ambiental. Porque, no caso, se pega ele... Ela tava abandonada na residência. Na residência, sem água e sem comida. Desde sexta-feira, foi o último dia que eles viram ele lá. E na terça-feira, resgatou ela. Só tinha água e comida porque a vizinha pôs. Ela ainda fez o testemunho dela lá com a polícia, que foi ela que tratou. É bom a gente frisar, Gustavo Gislene, que o crime contra o animal, ele é previsto no Código Penal e é de três a um ano de detenção. Mais multa. E com a lei do presidente Bolsonaro em relação aos animais pequenos portes, isso pode se estender para um crime mais grave e uma pena mais grave em relação aos animais. De meio a cinco anos de prisão. No caso dele, ele não foi preso porque ele não estava no local que se tivesse... Seria fragante. É, e era maus-tratos, era fragante. Aí foi lavrada a multa ambiental para ele. E a casa foi recolhida e estava em cuidados de um atemporário. Sim. Aqui, quando eu te comuniquei, qual o procedimento que você tomou? Eu tenho que ir até a polícia do meio ambiente e a partir do momento que eles me acompanharam aqui, que constataram o abandono do animal, no caso, igual eu já comuniquei, tinha muitos dias, hoje eu estiver lá na minha residência me autorizando a vir e recolher o animal. Aí eu tenho esse procedimento para não ter problema, porque ele está aí abandonado, mas deixa eu pegar sem falar nada que... Aparece um dono reivindicando. Porque o... Aqui acontece, o cavalo, ao contrário do cachorro, é um animal que tem um valor intrínseco agregado grande, né? Uma vaca, um cavalo. Aí o cara deixa o animal, quando o animal estiver bom lá na Gislene, provavelmente aparece algum engraçadinho. Aí solicitando o animal para trás, falando que é dele, sabe? E isso é de praxe. Mas o que é interessante agora, que como é um animal de grande porte e os ferimentos dele apresentam a ser muito graves, já comunicamos à Polícia Militar do Meio Ambiente e a ideia é que identifique mesmo o dono agora, para que assuma as custas do tratamento e as responsabilidades para caso seja identificada alguma violência contra esse animal. Porque aquele ferimento na perna ali, a gente não sabe o que é. Pode ser um ferimento à bala, né doutor? Pode ser um ferimento à facada ou alguma coisa? Aquilo é uma fratura e provavelmente, como é uma fratura de algum tempo já, tem uma ponta óssea que começa a apontar ali e está perfurando a pele, sabe? Então ali já é osso saindo para fora. É, parece que sim. É uma situação triste, pessoal. E a gente vai me pedir, Gislane, eu já coloquei aí na descrição da matéria, que você que tenha conhecimento de maus tratos, mas é maus tratos de qualquer sentido, animal preso dentro de casa, corda curta, abandonado, sendo explorado em serviços, bem além daquilo que eles podem trabalhar, que é uma coisa que a gente está combatendo para acabar com trabalhos, com tração animal. A gente tem que acabar com isso, Gustavo? E o Brasil caminha para isso, tem muitas frentes que já levantaram essa bandeira e a gente quer que isso aconteça em João Pinheiro. Não é tirar trabalho de ninguém não, mas que o animal também, ele não possa ser tratado como um bicho qualquer, sendo exposto a situações terríveis, igual acontece. É importante a gente falar que essas pessoas denunciem e você, como representante das FIPA, o doutor Gustavo que está sempre dando apoio, deixa esse recado para essas pessoas, para os meios que elas podem denunciar. Então, eu sempre falo com as pessoas que me pedem ajuda com maus tratos, que não precisa ser eu. Pode ser qualquer um, está vendo a situação, tenta um vídeo, um fragante, chama a polícia, é a mesma coisa, entendeu? Tem situações que as pessoas não têm condição de ajudar, mas se for uma situação extrema, a associação recolhe. Por falta de apoio, nós não temos verba financeira. Até hoje, o único apoio público que eu recebi financeiramente para manter as despesas foi o deputado federal Fred Costa que não nos ajudou, sabe? Então, eu estou precisando, estou correndo atrás de prefeitura, as castrações estão paradas. Então, todo mundo tenta fazer um pouquinho, as pessoas podem denunciar. Se for um caso igual chegou até mim, eu venho, sempre tento, sabe? Nunca fico sem tentar, mas às vezes nem eu não consigo. Porque você falou da corda curta, do sol, é uma burocracia, tem que estar faltando alimento, tem que estar faltando água, não pode ter local de deitar, tem que estar exposto ao tempo, tem que ser... A hora que o cachorro está quase morrendo, ou o animal está quase morrendo, é que aí a gente vai ter o amparo, entendeu? Infelizmente, é assim. A gente tem esse amparo quando já não tem muito o que fazer. Quando já não tem muito recurso, quando o bicho já está sofrendo muito. É uma pena, né? Porque não precisa chegar até o ponto. Mas é só assim que a gente tem um respaldo maior da justiça. Pessoal, presenciou algum tipo de maus-tratos, liga para o 190, liga para a imprensa, procura a associação, exerça seu papel. Procure a clínica, doutor. Diz aí o endereço da clínica para nós, telefone. A clínica do telefone é 3561-4729. A gente está à disposição para receber qualquer denúncia de maus-tratos, como já aconteceu várias e várias vezes lá na Gislene, que aparecem animais lá. A gente está à disposição. Pode levar lá, que a gente está sempre trabalhando com a Gislene aí. É isso aí, pessoal. O doutor Gustavo, ali na Vete-Lil, é um parceiro sempre, sempre socorrendo, sempre fazendo o possível. Se não fosse o doutor Gustavo na vida da Gislene, ela estava lascada aqui em João Pinheiro, porque não tem outro suporte, né, minha amiga? Não tem. Tem 11 anos que eu turmino com esse Gustavo. Coitado. Pessoal, ajuda. É ele que dá apoio, é a clínica dele, que a doutora Francisela é excelente veterinária. É eles que dão suporte para nós. Pessoal, conheça o trabalho da Gislene e dê apoio, porque lá tem uma grande quantidade de animal e depende de doações. Não tem como ela fazer. É uma associação aqui em João Pinheiro, mas ela utiliza a casa dela. Então, assim, a gente precisa também dividir um pouquinho dessas responsabilidades. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que a gente já conversou com a Gislene há algum tempo, nós temos a clínica, diariamente, nós temos uma quantidade imensa de filhotes que são comprados e são vacinados na clínica. Porque ao invés de comprar um filhote, não é dizer ainda adotar, ela tem lá, com certeza, diariamente, de 30, 40, 50 filhotes, precisando de um lar. Entendeu? Então, eu acho que se a gente abrir o coração e se predispor a adotar em vez de comprar, todo mundo vai sair ganhando. E amor por cachorro, principalmente, né? A gente não mede por raça, não, pessoal. O animal é o melhor amigo do homem e cada raça tem sua particularidade ali. E é muito importante você dar amor a esses bichinhos, porque o amor que eles devolvem para vocês é o amor mais verdadeiro que tem. E são companheiros nossos para toda a vida. Quero te agradecer por atender a minha solicitação. Eu quero te pedir para falar mais um pouquinho aqui. Que quem quiser ajudar, porque agora tem todas as custas da despesa do cavalo, né? Pode me chamar no 9950-9486, que aí eu passo o MEI que for mais fácil para a pessoa estar doando. Ou a medicação, ou o remédio, da maneira que a pessoa quiser. A gente vai entrar num acordo que fica melhor para a pessoa que quiser doar. Você ajuda lá também no abrigo? Fazer trabalho voluntário. Tem muito serviço lá? Muito, tem demais. Quem gosta da causa, pessoal, acompanha e aproxima. É necessário a gente aproximar, Gustavo. Conhecer a dificuldade que a gente está fazendo. Eu quero agradecer a população que denunciou. Porque se não denunciar, pessoal, ninguém vai saber. Nós não temos bola de cristal, né, Gustavo? Não, porque está muito grande. É, a cidade está crescendo muito, entendeu? Então tem que denunciar, tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso que é bom. Isso aí, pessoal. Então eles vão fazer o trabalho agora, respaldado pela justiça aí. E agora tentar salvar a vida do animal. O Gustavo falou aí, 50% de chance, infelizmente aí, para salvar a vida do bichinho. Porque, igual ele falou, não tem condição de amputar. Não é comum a amputação de animal desse porte. A situação ali é grave. A gente presenciou que é grave. Mas vamos torcer para dar certo. A Gislene vai fazer o possível lá. E eu peço vocês, ajuda a companheira aqui, que ela precisa de ajuda de verdade. Sputnik Vaz o Povo, tamo junto.